Música 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 Dominou a gente, tomou a bola para a Sousa, pela ponta de perna, de perna canhona, Sousa puxou da direita para o meio, lançando para a elevação na área, atenção, toque para o gol do Pedrinho, é gol! 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 Do América! Pedrinho para explodir a toxina com o Braque e o Bambu, que lançamento na área, ele virou o Bambu de primeira, bonito para o gol do Pedrinho, lançamento primoroso na área, escapou da marcação, o Sousa dá um soco, ponta canhota, vem o Mecão pelo meio, Rafinha, lançou Miguel, no meio da grande era, Miguel, escapou da marcação, devolução de bola, Rafinha, longo, linha de fundo, cruzamento do Castelo para trás, o disparo do Pedrinho, é gol! 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 Do América! Gol! E é daí de novo, Pedrinho para explodir a toxina com o Braque e Moça Bonita, que jogada essa pela esquerda do Rafinha, foi na linha de fundo, invadiu a área, cruzou o Castelo para trás na linha da pequena área, o Pedrinho vinha de trás, O Fute Rio, pela esquerda, vem descendo o time do Olaria com o Flavinho, fez o cruzamento para o Luiz Felipe, entrada grande, era de gol por baixo, o corte, mas com falta, as que foi o Lucão nessa, encarou a meia da falta para a equipe do Olaria. Lá da esquerda do Luiz Felipe, mais um passe e cortina, aproximação do jogador, que era Renatinho, na troca de passas com o Flávio, para a pé de bola, Renatinho na frente, vem o disparo do meio da rua, deu a bola, bateu a bola, vai entrando, que frangasso! Mas não valeu, rapaz, teve um choque, o juiz não tinha parado o jogo, antes do chute, e não valeu o gol do Olaria, que situação, hein, Carmeida? Vem descendo, ele dispara o fone de geola, vai lá em cima, aparece canteio, lá pela ponta direita para o time do Olaria, portanto entrou o... Ah, Renat Máfra, sempre ele, rapaz, tá lá, chuva de gols, Magência, e era o amo, o jogo deve estar movimentado por lá, e agora acabou de ser expulso o Neném, camisa 33, rapaz, que beleza! Atenção, veio o Olaria, cruzamento feito na pequena área, tava parado o jogo por ali, fez uma graça, o Amorim também nessa, o Luiz Felipe. Um é M, o outro é G, só tinha uma G16, talvez, e um é M17, ou ao contrário. Sosa, lançou na área pedrinha, vem o toque, defende o goleiro e bota pra escanteio, Jonathan... Na sequência, burbate pelo Anthony, e tem contra-attack, vem o Olaria, pelo meio, domina essa bola pelo Inha, lança de perna direita na frente, a bola aqui embaixo, de ponta canhota para o Alexandre, domina o Alexandre na meia-lua, perna direita, dispara o Casteiro, passa à direita! O outro, 36, segundo tempo, Aldax 1, Atisul 1, pois é, desencantando, no estádio Nivaldo Pereira, 1x1, é o marcador. Por enquanto, placar com o duplo de Rio, continente Alexandre, domina pra cima da marcação, girou junto com o Araruama, foi derrubado, falta. Araruama fez falta em cima do Alexandre, que valoriza, pede um cartãozinho pro Advertis, o Pará, é isso, vamos ver, quem vai? Flávio Pará, tem muita distância, perna direita, jogada ensaiada, lançou bem, cruzamento, fechado no segundo passo, calada de cabeça, por favor, e agora... Gol! 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 Gol do Alaria! Gol do Alaria! Willian de cabeça, pra explodir a equipe do Alaria, cruzamento na área, depois de jogada ensaiada, meu parceiro, pelo lado direito, cruzamento feito na grande área, veio a cabeçada pro gol, cabeçada indefensável pelo Teor, a marca dos 47, o Alaria desconto agora... 1, 2... Guarda a taça, Santos Dumont, e o trabalho de reportagem é seu, Caio Almeida, fala Caio! Muito bem! Obrigado!